Vamos lá fazer! Vamos lá fazer! Vamos lá fazer! Vamos lá fazer! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! É verdade cidade! Durante o Master da Gata a 360 graus! Novas amigas de campos da Kevin Cunha! Bad Skill! Seska C.J.M.C! Oh! Que se entregue e compromisso Não és rapper por aquilo que... Oh! Oh! G! 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 Tá, gente. Vai lá, bora lá, bora lá! G! G! Blá! 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 Arraninha, capa o mestre MC a entregue e compromisso Não és rapper por aquilo que veste É o que investe no flow, na escrita Escreve o que sente e observa E põe no papel aquilo em que... Aquele que dá, aquele que tira A voz do povo é a voz do top Eu represento a rejeição do amiguismo e do envelope Eles andam na hipop nação, mas não têm noção E só fazem filantropia a pensar na projeção Isto não é guerra de likes e views Informação, educação, preços puros é o maior desafio Sem cunhas, nem clichês, nem apoio dos tios Vaziar canetas e comer beats, várias noites a fios Isto é negócio, mas não é só comida, mano Rap é vida, deixa a alma mais alertamente distraída Também são panchelinhas, tocar no assunto, pôr dedo na ferida Em que estacionar entradas, procurar saídas Sem coerência, fazem 90% do que criticam Humanos professam, mas não praticam Não desenvolvem, eles só criticam Dizem que têm a ciência e toda, mas não aplicam Não mostraram trabalho, dedicação Ando atrás de holofotes, bajulação Sem viragem, traíram hipop nação Nada em comum, não temos comparação Ando atrás de dedicação Ando atrás de holofotes, bajulação Traíram hipop nação Nada em comum Preocupado com o teor da minha próxima cassete Estás preocupado em postar mais uma pique na internet Mas não tem postura, eles não têm Se eu tomar medida, muitos deles vão perder altura Eu não dou pano para essas mangas Estou longe dessa costura Com simples a capela, desfaço qualquer conjuntura O problema era se saíssem à rua Todos não precisavam de sujar movimento Com a venda de qualquer escola Velha ou nova, eu só quero alunos e profs Todos unidos numa voz Em versos, rimas e estrofes Se és tão bom quanto dizes É bom que rimos e profs Sou YK dos 90 Por mim não passas com blof É inapropriado Apropriaste da propriedade Devolvam-nos hipop O nosso estilo é realidade A nossa prioridade é repor a identidade A narrativa e só rimar se for verdade Esses rappers vão mostrar um trabalho de dedicação Ando atrás de alofotes, bajulação Sem coragem traíram hipop nação Não temos nada em comum Não temos comparação Ando atrás de alofotes, bajulação Sem coragem traíram hipop nação Não temos nada em comum Não temos comparação